Lançada hoje aqui em Brasília a campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas. Implementada em 10 países, a campanha quer mobilizar a opinião pública para combater esse tipo de crime. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Iuri Fedotov, participaram do lançamento da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas. Na verdade, esse tipo de crime só pode ser combatido eficazmente se nós tivermos o envolvimento do Estado e o envolvimento da sociedade. É um crime que é subterrâneo, um crime que as pessoas não denunciam porque tem vergonha, porque tem medo. Então, portanto, somente juntos, Estado e sociedade, numa participação parceira, é que nós podemos ter uma boa eficácia no seu enfrentamento. O símbolo da campanha, o Coração Azul, representa a tristeza das vítimas e demonstra o compromisso das Nações Unidas no combate ao tráfico de seres humanos. A campanha já foi lançada em 10 países. Na Europa, estima-se que o tráfico de pessoas movimente 2 bilhões e meio de euros todos os anos. No mundo todo, uma população que pode chegar a 2 milhões e meio de pessoas foi vítima de traficantes de seres humanos e submetida ao trabalho forçado e à exploração sexual. No Brasil, de 2005 a 2011, foram investigadas 514 denúncias desse crime. E as investigações levaram à prisão 158 pessoas. Em fevereiro deste ano, quando o governo lançou o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, foram criados 13 postos de atendimento ao migrante e 16 núcleos estaduais. Uma das metas é criar mais 10 núcleos até 2014. E para isso, vão ser investidos cerca de 6 milhões de reais. O Brasil tem um território muito vasto e nós precisamos ter postos em lugares estratégicos para podermos atender, para receber essas vítimas. Já temos alguns, vamos ampliar com mais 10. A ideia é que nós possamos ter todo um conjunto de ações que visem, obviamente, a repressão a esse tipo de crime e ao tratamento da própria vítima. Ou seja, a vítima tem que não só ser tratada do ponto de vista de fornecer provas para o processo, mas são seres humanos que têm que ser acolhidos, que têm que ser objeto de uma atenção especial e de um cuidado especial. A cerimônia de lançamento contou com a presença da cantora Ivete Sangalo, que foi nomeada pela ONU Embaixadora Nacional da Boa Vontade para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas. Além de ser uma honra para mim ser lembrada para conscientizar a sociedade dessa tarefa tão difícil que é acabar com esse movimento de tráfico de pessoas, é a sensação de ser útil a uma causa tão nobre e tão importante. Então, vamos lá.